Expansão da mente é essencial, essencial Seja diferente quanto mais normal, mais normal Vejo aqui na frente, trombei vários mano Que nas costas até desacredita que o corre tá virando mais Tirando de ninguém que tudo surge, Larissa que o diga, hoje 12 anos é meio suja Ouça, deixa, pude, R, tente, ainda bem que tem bastante inocente As mentes de MT, vão entregar mensagem como entregar balanço cheio de gelo de bike E hoje no mic os moleque problema, ah Meus irmãos não querem repressão, nós botamos pressão e volta pra ferver A cidade vai ter que ceder, senão a nossa sede vai ceder você Viemos pra ficar mano, mas não é pela grana É pra dar orgulho a quem nos ama, é pra fazer o que nós ama Pra quem não quer, nem condição, vai bem além de dinheiro na mão Dentro também precisar de atenção, só verse muita precisão Mais educação, menos prisão, mais cultura do fruto do trabalho Digno gera futuro melhor pro seu filho, espera que é melhor, vai cantar um dia Meus manos da rua não investem num sonho, não investem num sonho Mudaram uma vida, pra nós já é ganho, pra nós já é ganho Desde o menor do ouvido, hoje são poucos amigos Desde o futebol de quebrada, as primeiras drogadas Dos anos de repente bandido, malandro e não ladrão Foi bom escutar o helião, se eu escutasse alguns da nova geração Não ia ter tanta visão, assim ilusão Vaidade é ilusão, seu futuro na palma da sua mão Sorria quando for preciso, quando for preciso Cobre quando for preciso, quando for preciso Ore quando for preciso, sempre, sempre que é preciso Acredito sempre que preciso, sempre é preciso O que confronta aponta nas estatísticas É, itens de criança na vida via poesia A plenitude do tempo nos acolheu e nos anima E a importância nos forneceu o aconchego das linhas escritas São vários manos e minas, vivenciando algo mais na vida O lindo são os olhos que brilham quando se sentem acolhidas A cada palavra dita, a cada ação vivida A cada letra escolhida, a cada forma de justiça Expansão da mente individual Entenda a crise existencial Reflexão sempre foi mais cordial Procure em você o seu valor real Hoje de novo parei pra escrever mais um pouco Enquanto eu tenho esforço pra não perder troca Apostando mais alto que pouca Voando mais lindo que o pop de um flip Vamos fazer o que der por aqui Por nós a família e também o rap Mostrar que independente do CEP Com vontade nós também consegue Hoje de novo parei pra escrever mais um pouco Enquanto eu tenho esforço pra não perder troca Apostando mais alto que pouca Voando mais lindo que o pop de um flip Vamos fazer o que der por aqui Por nós a família e também o rap Mostrar que independente do CEP Com vontade nós também consegue Nós também consegue Zero meia cinco Mais um a família e também Jelly Mas tudo que ainda não consegue Com vontade nós também conseguirees E aí Entenda a filma Perika